Música Bateu uma saudade de você Do teu jeito de ser Que me põe a te querer Ainda sinto a energia Do toque de despedida Do até outro dia Em que eu te encontre E te descubra novamente Fazendo a minha alegria Música Bateu uma saudade de você Do teu jeito de ser Que me põe a te querer Ainda sinto a energia Do toque de despedida Do até outro dia Em que eu te encontre E te descubra novamente Fazendo a minha alegria Música 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 Bater uma saudade de você Música 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 Alegria Razão da minha Alegria Razão da minha Alegria